Aqui trancado no meu quarto, coração sangrando Eu reavalei os estragos que você me fez Por minha autoestima baixa, ligando e passando mensagem Eu não me vejo com coragem de amar outra vez E agora? E agora? Eu sei que sou culpado em mim É como se a dor do infarto Eu tento mudar, mas não mudo Em vez de inundir, eu me iludo Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Eu não tomo jeito Aqui trancado no meu quarto, coração sangrando Eu não tomo jeito, coração sangrando e passando mensagem Eu não me vejo com coragem de amar outra vez Eu sei que sou culpado em partir Mas cada vez que você partir É como se a dor do infarto Partisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Em vez de inundir, eu me iludo Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Caramba, meu Arthur Aqui, Zézio Sem anos estou matando o tempo para ver se vir Não posso sorrir como antes Que a tristeza empata Aéreo de rosto apagado Me sinto sem céu e sem chão E a droga do meu coração Se não morrer, me mata Eu sei que sou culpado em partir Mas cada vez que você partir É como se a dor do infarto Partisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Em vez de inundir, eu me iludo Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Fela pegada Fala com alegria das encomendas Vem diferente Chama A volta Fala com alegria das encomendas Fala com alegria das encomendas Fala com alegria das encomendas